O ouvinte perguntou, não gosto do lubrificante, posso cuspir na hora H? Trocar o lubrificante. Olha, se o camarada me vira, não, eu tô ali com meus produtinhos ali, maravilhoso, se o camarada vai me preparar uma cuspida, é um pontapé na cara. É bruxante. Não, é horrível isso, gente, fora o risco de você pegar uma infecção, a saliva tem bastante bactéria, aí a pessoa fala, mas Patrícia, se tem bactéria, então a gente não pode dar beijo na boca? A gente não pode beijar na boca então, porque a gente tá passando bactéria um para o outro. Sim, a gente troca bactéria, meu amor, é assim, é a vida, mas, porém, na nossa região íntima, o risco é maior, porque é uma infecção, nós mulheres pegamos mais com facilidade uma infecção, vai ter aumento da candidíase, pode rolar aquele mau cheiro. Lembrando que o cuspe, ele não é um lubrificante. Você cuspindo na sua parceira, o que vai acontecer? Não vai ficar mais molhadinho para você, para você introduzir ali o seu pênis. Pelo contrário, vai ressecar mais rápido, aí você toda hora vai ficar cuspindo, cuspindo porque vai dando aquele atrito, vai dar mau cheiro, vai machucar a sua parceira, vai acabar te machucando também, né? Então, assim, sempre usa lubrificante. Hoje em dia, meus amores, tem lubrificante com sabor, que esquenta, que esfria, se você não gosta nada, tem o neutro também, tem os que até se assemelham com a lubrificação da mulher. Então, assim, a variedade de produtos para você usar, para facilitar a sua vida ali, cidadão, né? Para facilitar a sua vida, é imenso, tem vários produtos. Agora, o cuspe não, o cuspe só vai machucar a sua parceira. Aí a sua parceira vai estar lá, ai, ai, gemendo ali, não é de prazer, meu querido, é de dor, porque está ardendo. Aí depois vem aquela samaritana ali, fala para mim, ai, sai daqui toda esfolada, ela esfolou comigo, ai, machucou, tá? Sexo tem que ser gostoso, sem dor. Ardeu, machucou, já não é sexo prazeroso. Mas eu imagino que esse ouvinte que mandou essa pergunta, ele está imaginando um cenário onde é sexo casual, saiu na noite e rolou. Então, na dúvida, vai do jeito que está mesmo, né? Cuspe não, nem pensar. Não, nem do jeito que vai mesmo. Eu acho assim, que na bolsa da mulher, tanto da mulher quanto do homem, hoje em dia, você tem que ter um lubrificante. Cê não precisa levar aquele tubinho, tem de vários tamanhos também. Tem sachezinho. Compre um sachezinho e põe dentro da bolsa. No momento desse daí, facilita muito mais a pessoa. Hoje em dia, o lubrificante é na bolsa, com uma camisinha também, então o preservativo também tem que estar. Então, sachezinho de lubrificante, se você não quer levar nela o produto, a bisnaga, que seja, né? Ou você leva, desde a sua bolsa, muito bonitinho. Tanto o homem quanto a mulher. É essencial para ter um sexo prazeroso.